Então muito daqui, as pessoas só ficam pensando que eu vou pras costas. Então é legal fazer aqui, ó, meu ganjo que tá lá na faixa, eu só chuto ele pra trás e vou cair na montada. Aqui ganhei meu ponto da montada, vou descendo um pouco aqui, ó, vou apertando a perna dele lá, justo aqui onde tá na região da coxa. Deixei ele justo aqui, ele vai ficar me empurrando, mexendo, eu vou lá, cumprindo no chão, de um enrolamento, com as costas. Então eu vou lá, entrei no meio do ovo, cheguei pra montada, né, montei, já vem cruzando o pé aqui, né, tô cruzando pra dar pressão. Só vou descendo um pouco mais lá, mesmo espero ganhar o ponto, ou seja, já pulou de cara que tá saindo aqui, né, prendi na coxa. E aí, né, botei tudo bem no chão e sai rodando. Nas costas. Isso aí.